Olá, somos o grupo 8. Começaremos uma aula sobre voltametria e biosensores. Essa aula será dividida em cinco partes, sendo a primeira parte apresentada por mim, Natália, a segunda pela Larissa e pela Clara, a terceira pela Débora, a quarta pelo João Pedro e a quinta pelo Matheus. Sabemos que a voltametria compreende um grupo de métodos eletroanalíticos, nos quais as informações a respeito do analito são obtidas através da medida de corrente em função de um potencial aplicado sobre condições que promovem a polarização de um eletrodo de trabalho. Vamos fazer um breve histórico. A voltametria se desenvolveu a partir da polarografia, um tipo particular de voltametria. A polarografia difere de outros tipos de voltametria pelo uso de um eletrodo gotejante de mercúrio para fazer essas análises. A polarografia foi uma importante ferramenta usada pelos químicos para a determinação de íons inorgânicos e de certas espécies orgânicas em solução à cor. No final de 1950, muitas dessas análises foram substituídas por vários métodos espectroscópicos e a polarografia se tornou um método de análise menos utilizado. Na década de 1960, foram desenvolvidas várias modificações para técnicas voltamétricas clássicas, o que aumentou significativamente a sensibilidade e a seletividade do método. E com o surgimento dos amplificadores operacionais de baixo custo, foi possível desenvolver instrumentos comerciais de custo relativamente baixo. Essas modificações fizeram com que o interesse nos métodos polarográficos ressurgissem para a determinação de diferentes espécies. Apesar do declínio da polarografia, técnicas que não utilizam o eletrodo gotejante de mercúrio têm crescido de forma surpreendente. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre cada método. Começando pela voltometria, que é o método eletroquímico no qual se mede a corrente em função do potencial aplicado. Há a polarização do eletrodo e o analito é minimamente consumido durante o processo. É utilizada em química orgânica, biológica e fisicoquímica. A potenciometria é um método eletroquímico baseado na diferença de potencial de uma célula eletroquímica na ausência de corrente e não há polarização do eletrodo. A amperometria é um método no qual a medição da corrente é proporcional à concentração do analito, mantendo-se a diferença de potencial fixa. A colometria é um método analítico baseado na quantidade de eletricidade requerida para oxidar ou reduzir uma célula eletroquímica. Difere da voltometria pelo fato de que, nessa, as medidas são feitas para minimizar ou compensar os efeitos de polarização por concentração. E o analito é totalmente convertido para outro estado. A voltometria é baseada na medida da corrente que passa por um eletrodo em condições onde há polarização por concentração, sendo que um eletrodo polarizado é aquele que possui um potencial maior que o previsto pela equação de NERST para que ocorra uma oxidação ou redução. Na voltometria, um sinal de estação de potencial variável é aplicado no eletrodo de trabalho presente em uma célula eletroquímica. Esse sinal de estação produz uma resposta característica na forma de corrente que é medida. As quatro formas de onda dos sinais de estação mais comuns utilizados em voltometria são Na figura A, é representada a forma de sinal de estação da voltometria clássica, sendo uma rampa linear. Neste caso, o potencial aplicado na célula aumenta linearmente com o tempo. A corrente é registrada em função do tempo e, consequentemente, como a função do potencial aplicado. Esse tipo de sinal é empregado na voltometria hidrodinâmica e polarografia. Na figura B e na figura C, dois pulsos de sinais são mostrados. Os valores de corrente são obtidos em diferentes momentos do tempo de vida do pulso e o tipo de sinal da figura B, pulso diferencial, é aplicado na voltometria de pulso diferencial e o tipo de sinal da figura C, onda quadrática, é empregado na voltometria de onda quadrática. Na figura D, o sinal de estação é na forma triangular e o potencial varia entre dois valores. O primeiro varia linearmente até um ponto máximo e, depois, retorna linearmente com a mesma inclinação para o valor de origem. Neste tipo de sinal, o triangular, é empregado na voltometria cíclica. Falaremos um pouco sobre a instrumentação. A instrumentação é uma parte importantíssima. Vamos ver um esquema de um moderno potenciostato baseado em amplificadores operacionais que é utilizado para realizar medidas voltamétricas de varredura linear. A célula é composta de três eletrodos imersos em uma solução contendo o analito e também um eletrólito inerte, denominado eletrólito-suporte. Um dos três eletrodos é o eletrodo de trabalho, o segundo é o eletrodo de referência e o terceiro é o contra-eletrodo. A resistência elétrica do circuito que contém o eletrodo de referência é maior que 10 elevado a 11 Ohm, de tal forma que a corrente que flui pelo eletrodo de referência é desprezível. Assim, a corrente total da fonte é transportada entre o contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho. Essa corrente é ajustada pelo circuito de controle potenciostático para que a diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência seja idêntica ao valor de potencial presente na saída do gerador linear de voltagem. A corrente resultante, que é diretamente proporcional à diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, é então convertida para potencial do conversor corrente-voltagem e registrada em função do tempo por um sistema de aquisição de dados. Temos o eletrodo de trabalho, cujo potencial varia linearmente com o tempo e suas dimensões são suficientemente pequenas para aumentar a sua tendência de polarização. O eletrodo de referência, geralmente um eletrodo de calor melano saturado ou eletrodo de prata, cloreto de prata, cujo potencial permanece constante durante o experimento. E o contra-eletrodo, que é frequentemente confeccionado com um fio de platina enrolado, cuja função é permitir o transporte de corrente entre a fonte de sinal e o eletrodo de trabalho através da solução. A fonte de sinal é um gerador de voltagem de varredura linear, cujo sinal é descrito pela seguinte equação. Para aplicar um potencial de constante EI, o potencial de saída E0 é dado por... Vamos dar ênfase aos eletrodos de trabalho, que podem ser confeccionados de diferentes modelos e formas, mas geralmente possuem forma de um pequeno disco plano constituído a partir de um material condutor cilíndrico embutido em um cilindro feito de um material inerte conectado a um fio. O condutor pode ser um metal nobre, tal como platina ou ouro, mas também são empregados materiais à base de carbono. Semicondutores, como óxidos de estanho ou índio, ou metais recobertos com filme de mercúrio, também são empregados. Apresentam faixa de potencial que varia dependendo do material e também varia com a solução na qual o eletrodo de trabalho está inserido. Geralmente, o limite para o potencial positivo é determinado pela oxidação da água, que resulta na formação do oxigênio molecular, e o limite de potencial negativo é definido pela redução da água, que produz hidrogênio. Nesse slide, mostra a faixa de potencial para três tipos de eletrodo de trabalho, o eletrodo de platina, de mercúrio e de carbono. Nota-se que o de platina fica mais próximo da faixa entre menos 1 e 1. O eletrodo de mercúrio possui uma faixa de potencial negativa muito grande, mesmo em diferentes soluções. Isso devido ao seu alto valor de sobrevoltagem para o hidrogênio. E o eletrodo de carbono possui uma faixa potencial positiva. Vamos dar ênfase ao eletrodo de mercúrio, que é formado pela eletrodeposição de um filme de mercúrio sobre a superfície de um disco metálico, e é o mais utilizado em voltametria, por diversas razões, tal como apresentar ampla faixa de potencial para valores negativos, formar uma nova ficha de contato facilmente, através da produção de uma nova gota, o que é extremamente importante, porque as medidas de corrente em voltametria são sensíveis à limpeza e à irregularidade da superfície do eletrodo. Essa figura representa diferentes tipos de eletrodo de trabalho. Na figura A, temos a representação de um eletrodo mais comum, que possui a forma de um pequeno disco plano construído a partir de um material condutor cilíndrico embutido em um cilindro de um metal inerte, tal como o teflon, ou que é o F, conectado a um fio. Na figura B, temos um eletrodo de mercúrio de gota pendente, HMDE, do inglês Hanging Mercury Drop Electrode. Esse eletrodo, que é obtido comercialmente, consiste de um tubo capilar muito fino conectado a um reservatório de mercúrio. O metal é forçado a passar pelo capilar. O micrômetro permite a formação de gotas com áreas superficiais que possuem reprodutibilidade melhor do que 5%. Na figura C, temos um microeletrodo comercial. Esse eletrodo consiste de um fio metálico, ou fibra, de pequeno diâmetro de 5 a 100 micrômetros, embutido no interior de um cilindro de vidro temperado. A superfície do microeletrodo é polida até obter uma superfície espelhada. O conector elétrico é um pino metálico recoberto com ouro. Os microeletrodos são confeccionados a partir de vários materiais, incluindo fibras de carbono, platina, ouro e prata. E na D, vemos um eletrodo de trabalho do tipo sanduíche, utilizado em medidas voltamétricas ou amperométricas em fluxo. O bloco é feito de poli-éter-éter-cetona, possuindo diferentes tamanhos de eletrodos. Esse disquinho azul aqui no centro e várias combinações de arranjos de eletrodo. Sobre os eletrodos modificados, possuem diversas aplicações, tais como serem capazes de reduzir o oxigênio da água para serem utilizados em células combustíveis e baterias, desenvolver dispositivos eletrocrômicos que mudam de acordo durante o processo de oxidação e redução, desenvolver sensores analíticos seletivos para uma determinada espécie ou grupo funcional, assim como os biosensores imobilizados com enzima. E essas modificações, elas podem ser por absorção irreversível de certas substâncias, possuem grupos funcionais desejados, por ligações covalentes, pela cobertura de um eletrodo com filme polimérico ou por monocamada auto-organizada. Do inglês, a figura mostra o processo de ligação covalente para um eletrodo metálico, na figura A, para um eletrodo de carbono. Na figura B, a superfície é oxidada para criar grupos funcionais. Como mostrado, a superfície, tanto do eletrodo de metal quanto do eletrodo de carbono, precisam ser oxidadas para criar grupos funcionais. Então, agentes ligantes, tais como organos e lanos, mostrados na figura C, ou aminas, mostradas na figura D, são picados na superfície antes da introdução da molécula de interesse. É preciso falar dos voltagramas, gráficos utilizados em voltametria, no qual o eixo Y representa a corrente em microampéria, e no eixo X temos a caixa de potencial. Esse voltagrama, mostrado ao lado, representa o formato de um voltagrama tipo de varredura linear, quando se utiliza um eletrodo de filme de mercúrio, para uma eletrodo, desenvolvendo a redução de uma espécie A, formando um produto que é representado nessa equação. Nesse caso, considera-se que o eletrodo de trabalho está conectado ao terminal negativo do gerador de varredura linear, uma vez que os potenciais aplicados são mostrados com sinais negativos. Por convenção, correntes catódicas são positivas, enquanto correntes anódicas são negativas. Voltagramas de varredura linear apresentam a forma de uma sigmoide, que são denominadas como onda voltamétrica. A corrente constante, na parte final da sigmoide, é denominada corrente limite de difusão, ou simplesmente corrente limite, e é. Uma vez que o valor de corrente é limitado pela velocidade de transporte de massa do reagente para a superfície do eletrodo, as correntes limite são diretamente proporcionais à concentração dos reagentes. O EI2 é o potencial de meia-vida, é o valor no qual a corrente é igual à metade da corrente limite. A reprodutibilidade no valor de corrente limite é facilmente obtida quando a solução do analito, ou o eletrodo de trabalho, está em movimento contínuo e reprodutível. A voltametria de varredura linear, na qual a solução, ou o eletrodo, está em movimento constante, é denominada voltametria hidrodinâmica, e será apresentada melhor pela Larissa. Obrigada!